Acorda menina, acorda menina Tô achando que eu sou na Maria Braga, né, velho Vou pro meu bordão tradicional Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dia muito especial, pra mim, pelo menos 17 de 11 de 2021 Marca a véspera da ida pra Montevideo Amanhã já acordaremos em terras uruguaias Isso aqui, ó, gravando tudo pra vocês Porque a gente vai embarcar numa viagem muito doida Uma final de Sul-Americana já é especial Mas aqui com o canal 3 pontos Tudo vai ficar mais maluco ainda Tô recebendo umas mensagens aqui Da galera que vai pro Uruguai, tá ligado? Calma aí que eu já te respondo Mas, primeiro de tudo, eu vou fazer o meu vídeo E um vídeo muito especial Porque a gente sabe, né O futebol é feito de vários bordões Que marcam o jogo Tem futebol uma caixinha de surpresas Tem clássico é clássico e vice-versa Mas tem um especial Que o Atlético assumiu pra ele É uma frase de um jogador que Foi muito especial também nessa trajetória Nesse momento vencedor do clube Que é um tal Dilute Gonzalez Que falou o seguinte Final não se joga, final se ganha Certamente a frase não é de autoria do Lúcio Mas foi uma frase que o Atlético Absorveu pra ele E a gente tá aqui pra debater essa frase Final não se joga, final se ganha Eu acho que essa frase tem um lado positivo Que traz uma mentalidade vencedora E a gente sabe como o Lúcio É um cara vencedor É um cara que traz essa competitividade Na veia de todos os grupos Que ele participa E eu ainda considero que o Lúcio Participa desse grupo Ou pelo menos participou Muito recentemente Mas Em contrapartida Traz uma pressão muito grande Pra uma decisão Que já carrega Uma base de pressão Então o que a gente vai levar Em consideração aqui A gente vai fazer uma pergunta Muito importante Sobre essa expressão Final não se joga Final se ganha Mas como o Atlético Pode ganhar do Bragantino Essa é a pergunta do milhão Se essa pergunta Eu tiver a resposta É só passar pro Alto Ouro E pro Lazzarone E pro Valentim Que a gente já é campeão Obviamente eu não tenho 100% da resposta Mas eu vou tentar Trazer aqui Minha visão Como eu acredito Que o Atlético Pode chegar À vitória E Também Ao título Porque uma coisa Depende da outra Eu tô numa expectativa Do cacete Cara Eu já sonhei Com o gol do Atlético Lá no centenário Mil vezes Já sonhei Que o autor foi o Abner Que o autor foi o Nicão Que o autor foi o Kaiser Mas vamos lá Final não se joga Final se ganha Mas como se ganha Eu acho que o primeiro ponto Pro Atlético Pensar numa vitória Quanto o Bragantino Passa por Segurança Defensiva Sabe Eu Acredito que o roteiro Desse último capítulo Do Atlético Nessa Sul-Americana Vai ser algo Muito parecido Com o que aconteceu Com o Flamengo Na Copa do Brasil O Flamengo Se sente muito Confortável com a bola Assim como o Bragantino Talvez o Bragantino Se sinta Até mais confortável Com a bola E o Atlético Vai ter que Ali fechar os espaços E tentar pressionar Os jogadores do Bragantino O mais rápido possível Porque é algo que eu Bato muito na tecla E vocês ouviram muito Essa frase Ao longo da temporada Futebol não é um jogo De bola Futebol é um jogo De tempo E de espaço Então a gente tem que Reduzir o espaço Para o Bragantino Não chegar Ao nosso gol Obviamente Se eles encontrarem Os caminhos Vai ser Vai ser desagradável Como o Atlético Mineiro Conseguiu Ganhar Da gente Encontrar Da gente ontem Encontrou espaço Ali nas costas Do Kelvin Então no final Das contas A gente tem que Reduzir o máximo Os espaços Proteger bem Nossa área Evitar que os jogadores Deles Entrem na nossa área Sabe Isso vai trazer Uma segurança Para o nosso jogo Muito necessário Depois que o Atlético Se defende bem Eu acho que Parte para Transição Sabe Transicionar Com qualidade Transicionar Rápido Como essa transição Deve ser feita O que eu acredito Eu acredito Que essa transição Deve ser feita Pelos volantes Cittadine e Eric Que são dois jogadores Que tem essa característica A gente já confundiu Muito o intuito Ali de Cittadine e Eric Achou que Eram dois jogadores De armação Dois jogadores De criação Mas não Cittadine e Eric São dois jogadores Muito Muito claros Assim De transição De recuperar Bola E acelerar O mais rápido Possível Então não tenho Muita dúvida Quanto a isso Quanto a capacidade Desses dois De entregarem Essas transições rápidas Porque o ataque Do Atlético É um ataque Mais direto Não é um ataque Que o Atlético Domina a bola E fica rotacionando Fica girando Ali Como vai acontecer Por exemplo O Bragantino Na nossa defesa Sabe O Atlético Vai num jogo Mais vertical Vai tentar Chegar o gol Adversário Com maior Facilidade Então essa parte Da transição É muito importante A gente vai ter Os Alas Podendo fazer Esse papel Também A Abner e Marcinho São dois jogadores Com muita qualidade Não são especialistas Em transição Mas eu considero Que são dois armadores Pelos lados Do campo Então eles Naturalmente Qualificam O jogo Quando a bola Passa Por eles E no último terço Acho que a gente Precisa fazer com que Nossos principais jogadores Se encontrem E lembra que a gente Falou Que a gente Precisa fechar os caminhos Fechar os espaços Pro time do Bragantino Não explorar A gente é o contrário A gente precisa encontrar Os caminhos E existem várias maneiras De você encontrar Esses caminhos Você pode encontrar De uma maneira Mais direta Que são as finalizações De longa distância Que são as bolas Cruzadas na área Que são maneiras Mais primitivas E eu acho que o Atlético Até se dá bem De alguma maneira Quando opta Por um jogo Mais simples Não um jogo De tanta Tanta troca Entre os companheiros Um jogo mais complexo Não vejo muito Como a cara do Atlético Mas por exemplo Nicão e Terence Quando eles dialogam Quando eles conversam Dá muito certo Por exemplo Terence costuma atuar Pelo lado esquerdo Quando ele for conversar Com o Abner A tendência ali Nessa associação De sair uma boa jogada Porque a gente está falando De dois jogadores Muito talentosos Sabe Do lado direito A mesma coisa Quando o Marcinho sobe O Marcinho costuma subir Menos que o Abner Mas acho importante O apoio do Marcinho Porque se tem uma posição Que eu vejo Que a gente tem uma vantagem Contra os caras Essa posição é as laterais Eu falo isso Desde o começo Da temporada O Atlético tem tudo Para ser o time Com a maior influência Dos laterais No futebol brasileiro Sabe Então no final das contas Eu acredito Que a gente vai ver Marcinho Abner Apoiando bastante E o Marcinho fazendo Um apoio ali Ao Unicão Tentando criar vantagens O futebol É feito de vantagens Isso que a gente tem que ter Na nossa cabeça também Você pode ter uma vantagem física Por que o Hulk Se destaca tanto dos outros? Ele tem uma vantagem física Sabe Você pode ter uma vantagem técnica Você pode ser muito habilidoso Você pode encontrar soluções Muito fácil Você pode ter uma vantagem numérica Por exemplo Nesse lado direito De Nicão e de Marcinho Você pode estar sempre No dois contra um Contra o lateral Edmar Se o Elinho Se o Coelho Não fizerem uma boa recomposição Sabe Então A busca pelas vantagens É algo sempre necessário Eu acho que o Atlético Precisa buscar essas vantagens Em um momento De dois contra um Três contra dois Nessas transições rápidas Sabe No talento dos seus jogadores mesmo Acho que por exemplo Nicão e Terence Encontram soluções Que nem todos os jogadores Conseguem encontrar O próprio Abner E o próprio Marcinho São Boas Peças Para Para gerar essas vantagens Num jogo lateral Sabe O Kaiser Dentro da área É um cara que eu acho Que tem uma presença de área Muito interessante Na disputa com os zagueiros É um cara que se sente confortável Disputando E a gente sabe Que vai ter muita disputa Nesse jogo O Kaiser é um capítulo à parte Cara Porque É aquilo O futebol tem alguns fatores O fator técnico Que a gente já falou O fator tático Que aí vai muito Da comissão técnica O fator físico Porque Encarar uma temporada Muito longa E chegar Num momento De decisão Bem fisicamente Também não é algo fácil E o fator mental Eu acho que Assim como outros jogadores Como Thiago Heleno Como Cittadini Como Santos O Kaiser tem um fator mental Muito aguçado O Atlético em geral Tem um fator mental Muito aguçado Mas eu acho que aparece Mais em alguns jogadores E o Kaiser Ele se fecha ali No ritual dele Ele se fecha Na fé dele E ele consegue dar Uma resposta Muito Muito acima Do que ele vem Costumando dar Então acho que Pode ser mais um caminho Para o Atlético Seguir Nesse lado De uma força mental Muito grande E acabar vendo Seus jogadores Sendo potencializados Óbvio que a gente Fala De todos esses fatores Coletivos Mas A gente tem Crenças individuais Que podem desequilibrar O jogo ao nosso favor As famosas Individualidades Nicão Terãs Acho que são os dois Pilares técnicos Desse time E não tem nenhum problema Desmerecer os outros jogadores É um Terãs Que vem voltando A atuar De uma maneira Mais positiva Enquanto o Nicão Consegue manter Uma constância Uma regularidade Muito sinistra Muito significativa Tá ligado É você tem Como eu falei Os laterais Sendo peças assim Também De boas soluções O Abner Consegue tirar Bons coelhos da cartola O Marcinho Consegue tirar Bons coelhos da cartola No próprio banco de reservas Você tem Jogadores como Christian Como Jader Como Pedro Rocha Que a gente sabe Que são muito talentosos O Pedro Rocha Costuma crescer Nesses momentos de final Aí volta A tona Tudo aquilo Que eu falei Em relação A mentalidade Mas no final das contas Acho que esse jogo Direto do Atlético É um jogo Que combina Com as nossas peças Porque isso é importante A gente tem um exemplo Muito claro De um treinador Que iria impor Um jogo Que não era compatível Com as peças Do elenco Que foi o professor Dorival Júnior Tentou um jogo De posição No Atlético E o Atlético Não tinha Peças suficientes Para apresentar O jogo Que ele queria Mas a compatibilidade De ideias Da comissão técnica E do grupo Eu acho Que é muito positivo Também Eu acho Que a gente vai ter Que parar Um coletivo Muito forte Que é o coletivo Do Bragantino Um coletivo Que tem muitos Mecanismos Um jogo Muito complexo Desenvolvido Pelo Barbieri Desde a saída De bola O jogo Que sempre busca O terceiro homem Os jogadores Se movimentam Muito Buscando induções Buscando gerar Vantagens Buscando sempre Ter uma opção De passe Algo muito parecido Com o que a gente Via no time Do Antônio Oliveira Então essas movimentações Elas precisam ser Muito bem controladas Eu acho que o Bragantino Tem um fator interessante Que todos os jogadores Conseguem jogar Léo Ortiz Fabrício Bruno O Jadson Que é o primeiro volante Arthur Ítalo Que são os jogadores Mais relevantes Que participam De mais gols Existem algumas individualidades Que eu acho Que elas potencializam Outras Desde a saída de bola Como é o caso Do Léo Ortiz Que hoje é referência No assunto No futebol brasileiro Você tem também O caso Do Aderlan Que é um jogador Que se destaca Que se destaca muito bem Por ser um lateral construtor De bons lançamentos A gente precisa ficar Muito ligado Nas associações Aderlan Ítalo O próprio Léo Ortiz Na busca de quebrada De linha De ser um zagueiro Que proporciona Uma saída de bola Tranquila Eu bato muito Nessa tecla com vocês Saída de bola Qualificada Naturalmente Vai gerar Um jogo qualificado Não tem segredo Sabe? Então é um ponto A ser levado em consideração Um contra um A capacidade criativa Dos pontos A capacidade de finalizar De longe De Arthur De Cuejo De Elinho São situações assim Para a gente ficar ligado A mobilidade E a irreverência Do Ítalo Por que eu digo Irreverência? Porque ele é um atacante Que ele foge do óbvio Sabe? Então ele é um Sempre Ele está sempre Se reinventando Para se tornar Uma peça útil Dentro desse mecanismo Tão complexo Então A gente vai pegar Um time forte A gente vai pegar Um time Que tem uma trajetória Bonita na Sul-Americana Pegou um grupo Se eu não me engano De Talheres Tolima e Emelec Conseguiu passar Lá no finalzinho Com aquele gol Do Evangelista Depois pegou Del Valle Pegou Rosário Pegou Enfim Pegou uma galera aí Que libertar Sabe? Então é uma campanha Bonita do Red Bull Também Mas eu não vou falar Aquela velha história Que ganha o melhor Se o Atlético Tiver que ganhar Jogando pior Não tem problema Nenhum nisso Eu estou Super disposto A ver o Atlético Ganhando Essa final Independente Do que Aconteça Beleza rapaziada? Tamo junto a nós Obrigado pela moral De sempre Vamos encerrando O vídeo aqui E daqui a pouquinho Tem live Enfim Hoje é dia normal A gente vai Começar a ver as mudanças A partir do dia 18 Onde a gente chega Em noite de vidal Valeu? Fui Forte abraço Até daqui a pouquinho